Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do canal, mais um vídeo do Revista Oeste com Guilherme Fiúza trazendo aquela análise de todo domingo que vale a pena você assistir até o final. Achei bem interessante esse vídeo, por isso fiz esse recorte aí pra vocês. Amassa o dedão no like, se ainda não for inscrito, botãozão abaixo escrito inscreva-se. O cerco está se fechando pro poderoso chefão aqui no Brasil, o Barbudinho com medo do verde porque o Barbudinho ainda é o único que tá ali sendo escudo pra defender o cara a qualquer custo. Alguma coisa o amadurecido sabe lá, alguma coisa ele sabe lá que se o Barbudinho sair da frente ele vai jogar ao vento e todo o Brasil vai saber, todo mundo vai saber o que aconteceu por aí, por aí. Falar um pouco mais adiante no programa do discurso do Milley, do Javier Milley, na Assembleia Geral das Nações Unidas que foi um discurso importante, não foi nem um discurso sofisticado não, foi um papo reto do Milley e olha, esses personagens, o Milley, a Melone, o Musk, três M's né, eles estão desempenhando o seguinte papel eles estão do lado da honestidade e ponto, esses personagens eles estão lutando bravamente contra essa sim uma conspiração. A gente vive hoje, infelizmente, parece, como a palavra já diz, parece a teoria conspiratória, né mas a gente tá enfrentando no mundo, é uma situação muito esquisita eu nunca fui capaz de projetar um estado de coisas como o atual um conluio de poderes, né a gente pode pegar, bom, vou recitar aqui grande imprensa que faliu e virou esse negócio aí de propaganda, perseguição criação de eufemismos criação de nomezinhos, de vocábulos pecaminosos pra perseguir os outros então, grande imprensa grandes corporações as corporações que tomaram conta do espaço de comunicação e aí o Elon Musk é sim eu observei bastante pra ver se era mesmo e agora eu tô absolutamente convencido é sim alguém que está contrapondo uma ação totalitária vinda na área de comunicação o que essas empresas Facebook Youtube Instagram e outras a tentação a que elas estão eventualmente cedendo e eu sempre faço abro parênteses, né são ferramentas importantíssimas os criadores e desenvolvedores e administradores delas merecem aplausos são inclusivas neste momento nós estamos usando uma delas porque tem uma outra que está suspensa no Brasil então nós sabemos muito bem essa importância agora o que a gente vê no mundo hoje é um entrelaçamento de interesses particulares que envolvem sim burocratas de Estado mas nem por isso deixam de ser particulares e a gente vê o Pedro citou agora o governo da França o Macron contra esse demagogo contra esse fisiológico está a Georgia Meloni lutando ela assumiu um país que foi praticamente o segundo ou talvez o primeiro da explosão da pandemia a Itália e aquilo foi terrível reação dos próprios italianos está tudo bem aí? está só estamos reclamando aqui estamos ouvindo ouvindo concordando muito bom então gente essa reunião de interesses esquisitos e nada republicanos tem em personagens como esses Elon Musk Georgia Meloni Javier Milley a reação que é a reação de qualquer cidadão que está oprimido por esse sistemão aí e aí é claro que nesse momento a gente olha e fala assim poxa mas isso é uma guerra ideológica de um lado contra o outro não não é uma guerra ideológica de um lado contra o outro isso aí é uma associação antidemocrática isso aí é um tráfico de influência mundial para cercear liberdades para oprimir pessoas e essas são as vozes que não tem sobrenome ideológico o que o Milley falou nas Nações Unidas o que o Musk tem feito com o seu trabalho na plataforma X e fora dela e o que tem feito a Meloni na Europa é apenas a reação apenas não não é pouco mas é a reação por liberdade para o meu gosto e respeito todos aqueles que discordam sejam bem-vindos mas para o meu gosto para a minha observação isso aí tem que ser tratado dessa maneira não tem sobrenome ideológico isso não é uma facção isso não é uma doutrina isso é luta por liberdade e toda vez que você permitir ou você mesmo usar sobrenome ideológico seja direita seja conservador seja qualquer um desses apelidos vagos você estará fortalecendo o inimigo da liberdade porque o único argumento que ele tem o único argumento que lhe resta é dizer que Meloni Musk e Milley são direitistas ou extrema direita ou esse tipo de coisa então o momento é o seguinte ou se luta por liberdade ou se chama liberdade pelo seu nome sem ficar cultivando uma agremiação um conceito etc ou a vaca irá para o brejo porque o discurso de que isto é uma guerra ideológica e que o lado do bem está nesses que estão solapando as liberdades esse discurso cola e cola para muita gente de boa fé porque direita direita é associável a muitas coisas tudo isso pode ser lido com um sinal trocado então eu modestamente digo não ofereço esse pretexto de mal entendido não é direita esquerda coisa nenhuma isso é uma luta por liberdade diante da desonestidade diante de abusos de poder e é assim que tem que ser chamado a gente vai dar uma volta ouvir os especialistas da Globo News olha esse professor de relações internacionais ah eu sempre suspiro quando eu falo professor professor de relações internacionais olha o peso explicando esse professor que a defesa da liberdade de expressão segura essa na verdade é contra a liberdade de expressão como são geniais realmente esses especialistas olha o destaque que está aí o primeiro passo abro aspas aqui o primeiro passo para matar uma democracia hoje sem tanque de guerra uau é minar a liberdade de imprensa falando em liberdade de expressão diz então o professor Leonardo Trevisan que tal Pedro forte sabe que é assim a frase ela tem parece uma cobra que come o próprio rabo então eu fiquei pensando em quem ele teria se inspirado para produzir uma frase dessa e aí eu lembrei do nosso patrono da educação e aí eu separei três frases aqui curtinhas para ler para vocês que ela tem o mesmo princípio quem sabe quem é o patrão da educação brasileira Paulo Freire esta é a razão pela qual o animal não animaliza seu contorno para animalizar-se nem tampouco se desanimaliza outra seria incompreensível se a consciência de minha presença no mundo não significasse a impossibilidade da minha ausência na construção da própria presença e a última para não deixar todo mundo sofrendo demais ao ser produzido o conhecimento novo supera outro que antes foi novo e se fez velho e se dispõe a ser ultrapassado por outro amanhã então essa lógica assim incrível de uma sofisticação verborrágica que ele tu colocou esse personagem como patrão da educação para ser a mesma desse professor Outrevisan dizendo culpando como que está aqui o texto põe na tela aí para a gente de novo porque é muito boa a frase difícil de decorar porque é genial e Pedro Almeida expulso da bancada logo depois de ler essas frases que deram um nó na nossa cabeça mas tá bom vai continua aí o primeiro passo o primeiro passo para você matar uma democracia hoje sem tanque de guerra sem tomar palácio no governo é minar essa frase é minar a liberdade de imprensa falando em liberdade de expressão é de uma clareza é o oposto disso aqui já estou em outro personagem é o absurdo é o absurdo ele culpar a democracia culpar a liberdade de expressão minando a democracia quando na verdade a gente a liberdade de expressão vem primeiro a democracia é servida dela e esse professor foi até pesquisar para saber porque me parece que em cada momento ele teve uma fala diferente então me parece que foi uma fala ao sabor dos ventos então com certeza parece aquele tipo de a gente chama em jornalismo de matéria editorialista encomendada porque eu teria bastante editorializada editorializada mas que é isso gente como vocês falam assim de um professor de relações internacionais tu é a Dani Linda ou tu é a Adriana Reide um professor credenciado especialista de relações exteriores só a Dani Linda mesmo para defender essa palhaçada gostaria que alguém nos explicasse o que ele quis dizer Nívia Calmar consegue por favor e lembrando sempre que há a opção do tanque de guerra né olha eu preciso reconhecer ser humilde e reconhecer que eu não tenho a capacidade intelectual suficiente para fazer relação entre matar a democracia falando em liberdade de expressão eu não consegui como o Pedro muito bem mencionou acho que só o Paulo Freire vindo aqui nessa bancada para explicar qual é a relação porque para mim não há coerência alguma Fiuza você que é um intelectual com que eu você pode explicar para a gente eu vou explicar eu vou explicar exatamente na linha do que eu estava falando anteriormente e aí eu leio o post e vocês vão entender que esse personagem né com essa afetação intelectual que já foi explicado aqui pelo pelo mestre na matéria que é o Pedro Almeida que é um grande editor no país hoje e um editor democrata né que edita diversas correntes de pensamento aqui não é clube não tá gente eu sei que a ideia de clube né de um negócio meio aderente meio partido tá muito em voga mas aqui não é então eu vou voltar a essa a esse papel é é penoso que eu acho que me restou de dizer nesse post onde é que tá a palavrinha que se você tirar essa palavrinha você acaba com os hipócritas que é a extrema direita a direita ou como queiram ainda vejo umas explicações assim não existe extrema direita mas meu querido isso é um conceito vago isso aí esse negócio de direita esquerda é um convite ao mal entendido isso é um borrão cabe tudo nisso até na contemporaneidade porque assim né Pedro você é editor é a gente pode colocar uma imensa quantidade de livros históricos dentre os que a gente já acredita que sejam de boa fé que associam aquele regime totalitário da Alemanha do século XX é a direita sim e podemos fazer a mesma coisa associando aos regimes a pra chegar bem perto né as ditaduras hoje os regimes totalitários na América Latina parecem são muito parecidos assim como a onda de censura totalitária que estava rendo esse país também então parece também que e isso hoje está sendo feito contra a chamada direita no Brasil ou seja o mesmo na direita existe desculpa olha com todo respeito todo todo profundo respeito eu sei que isso é um assunto que pode ser complexo eu sei que muita gente que eu respeito que eu amo segue esses conceitos mas isso é um caminho perdido porque debaixo desses conceitos pode caber qualquer leitura inclusive com sinal trocado então por exemplo o pessoal entusiasta do período Bolsonaro né dentro do período Bolsonaro tem uma série de personagens de direita ditos de direita contemporâneos bolsonaristas que se revelaram traidores do que seria essa doutrina né tem o Weitraub tem o Santos Cruz o general isso o general aquilo vamos fazer uma bancada conservadora no Senado aí vem o Mourão vem o Astronauta vem o Moro o que essa bancada está fazendo você vai continuar confiando nessa palavra seria ótimo se não tivesse do outro lado da leitura da leitura de má fé como a do nosso querido professor de relações internacionais que é molezinha porque como eu estava falando com o Pedro direita é associável sim inclusive por pessoas de boa fé a regimes totalitários como é que você se livra dessa ah não eu sou outra direita eu sou legal companheiro são cinco voltas ao mundo para dizer que a sua direita não é aquela direita e o AI-5 né o AI-5 que é uma história a gente vai falar disso aqui quando a gente chegar na Nanda né porque a Nanda está lutando contra o AI-5 todas as barbaridades que acontecem hoje em termos de autoritarismo no Brasil tudo bem o artista escolhe sua pauta mas é incrível a obsessão com o AI-5 que ocorreu há mais de meio século se as minhas contas estão certas é isso aí mais de meio século o AI-5 é a direita e aí você vai dizer assim não, não mas espera aí é outra direita não sei o que meu querido mas para que que você precisa tanto desse apelido você não confia na sua convicção você não confia nos valores que você defende você quer defender a liberdade ou você quer ser isca um alvo fácil para essa picaretagem que eu vou ler aqui Globo News em ponto Globo News em ponto é o nome? é o programa é o nome do programa Globo News em ponto desta segunda-feira o professor de relações internacionais que faz suspirar a companheira Adriana Reide professor de relações internacionais da ESPM Leonardo Trevisan analisou um artigo publicitário no jornal The Washington Post sobre como políticos de direita e extrema direita aumentam os ataques contra a imprensa meus queridos percebam vou olhar para câmera 4 o que que existe nessa suposta matéria nessa suposta análise nesse suposto postulado o primeiro passo para você matar uma democracia hoje sem tanque de guerra sem tomar palácio do governo é minar a liberdade de imprensa falando em liberdade de expressão disse Trevisan qual é o joguinho que ele está fazendo? ele está dizendo que tudo isso que você percebeu que eu percebi que é censura que é perseguição às plataformas de rede social que é a criação de uma espécie de um monopólio da Globo News né dessa imprensa que fica essa imprensa acha o Lula ao máximo nós da Globo News aqui no meu personagem de óculos também achamos já fizemos os editoriais aqui né é um homem é um idealista é um idealista que chegou agora limpinho na política com o PT que é um partido de idealistas também com o passado limpo essa crítica você não vê aqui no Globo News em ponto bom pessoal é isso aí meu povo brasileiro mais um vídeo mais um domingo e a gente querendo que acaba logo esse dia 6 passe logo isso porque tem coisa mais importante no Brasil pra ser feita né e isso tá a gente tá vendo que tá meio sendo apagado é por isso que eu dou razão pro Gley não ter soltado mais notícias bombásticas que ele tem guardada lá porque se soltar por agora nesse período eleitoral vai acabar sendo ofuscado por tudo principalmente pelas eleições de São Paulo né Marçal Boulos e Nunes tá sendo os caras mais falados muito por causa do Marçal né no Brasil hoje isso aí pode acabar ofuscando todo o processo tem a questão também que muitos senadores deputados estão focados nisso também então infelizmente a gente vai ter que esperar mais um pouco pra dar a continuidade pra gente encerrar vamos ler algumas notícias aqui do Revista Oeste depois do Terra Brasil notícia Tabata acusa bolos de abrir mão de posicionamento histórico em disputa eleitoral isso aqui eu nem quero ler Valdo Açaí é agredido em evento de campanha e deixa local de ambulância caramba não sei quem que é Valdo Açaí né mas abre aspas traitora deputada do Partido Liberal publicou um vídeo explicando o ocorrido levantamento revela a composição da bancada das Betes no Congresso Nacional cara sempre foi contra esse negócio aqui viu revistando revistando a fábula a cigarra e a formiga PF prende a primeira dama de João pessoa é a mulher estava sendo acusado vamos ler Laureano você está envolvida em aliciamento violento você já sabe de onde que saem essas palavras aliciamento violento e organização criminosa nas Pampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampamp Bonito eles falam, mas agir Pófoli nega pedido de Severo para anular atos da Lava Jato Tem que dar um tempinho, tem que dar um tempinho Esperar o povo esquecer, aí vocês voltam de novo Bilionário supera o próprio recorde de doação para campanhas Deve ser campanha lá nos estates, né? E olha essa maravilha aqui O Brasil gasta aproximadamente 400 bilhões por ano Para manter programas sociais Gente, realmente tem muitas pessoas que precisam disso aqui E muitas pessoas Só que não chegaria, eu acho que precisar, precisar mesmo Eu acho que é metade ou menos da metade Eu conheço muita gente que não precisa Que tem gente na escola particular Criança na escola particular Inclusive ajuda a pagar a escola particular com esse dinheiro É triste, mas é a realidade, né? E aí é a gente que paga, né? Ah, mas por que você está incomodado? Porque é eu que pago isso aqui E os caras usam isso aqui para estar enganando o povo E ganhando, 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 ganhando sempre Vamos ver isso aqui do Brasil Notícias Marqueteiro de Nunes consegue medida protetiva Após soco do assessor de maçã Mídia, né? Quer fazer estardalhaça Isso, engraçado que isso aqui Os caras não falam que é teatro Isso aqui é um teatro Medida protetiva Vai, Flor O que é isso? Medida para o cara Não te ameaçou Só te deu um sapeque iaia Sapeque iaia não, né? Sapeque iaia é outra coisa Te deu um Rory Hug Aí o cara quer medida Ai, ai, ai Delegação brasileira abandona plenário da ONU E ignora discurso de Nathaniar O Brasil virou uma vergonha, né? Marçal segue líder em nova pesquisa para a Prefeitura de São Paulo Deixa eu ver aqui É difícil, né, cara? Se acreditar, né? Ou eu vou falar para você, viu? A pesquisa divulgada na manhã desta sexta-feira, 27 Qual é o nome da pesquisa? Veritar Veritar foi o que acertou aí, né? Na pesquisa anterior De 16 de setembro Marçal tinha 31% das intenções Agora, esse número caiu ligeiramente para 31,8 Ixi, tá bom ainda Se for verdade, tá bom E a gente tem o Guilherme Boulos com 26 E o Nunes com 23% E o Nunes com 23% E seja verdade, né? Ex-presidiário que tem amigos Não precisa do povo Afirma Bolsonaro Paga uma sal Pede indenização de 100 mil Por cadeirada de Datena E.T. escolhe culpada pelas queimadas Ai, ai, é engraçado E.T. escolhe culpada pelas queimadas